Nós somos parte integrante da equipe de saúde digital de Mato Grosso e somos funcionários da Secretaria de Estado de Saúde e por meio da secretaria estamos implementando hoje aqui no PSF1 a teleinterconsulta, que é um projeto do Ministério da Saúde concomitante com o Hospital Albert Einstein. Em tese, nós temos a implementação da teleinterconsulta, que é a possibilidade do médico desta unidade do PSF1, que é o médico da atenção básica, acompanhar o teu paciente com uma teleinterconsulta, que é um especialista que vai estar fazendo em tempo real o atendimento deste paciente, juntamente com o médico da unidade. Nós temos nesse programa sete especialidades, então estão sendo ofertadas a primeiro momento sete especialidades dos médicos do Albert Einstein, que é um hospital renomado de São Paulo. Importante a gente destacar como que funciona essa teleinterconsulta, é porque muitas pessoas têm aquele receio, por ser digital, é importante a gente trazer isso ao conhecimento público. Verdade, né? E assim, hoje tudo é digital, né? A nossa vida toda se baseia em tecnologia. E a tecnologia de informação veio justamente para facilitar o acesso do cidadão, do paciente, a uma melhor condição de saúde. Nesse sentido, o paciente não é desassistido, ele não faz a consulta sozinho, ele não é autônomo para isso. Então, esse é o regramento do SUS, o princípio de equidade. O médico da assistência básica deste PSF1, ele acompanha o teu paciente, porque ele é o médico da família, nessa teleinterconsulta. Após a teleinterconsulta, volta à clínica da atenção básica para o melhor cuidado desse cidadão. Importante a gente destacar que esse é o investimento do Estado de Mato Grosso numa saúde cada vez melhor para os matogrossenses. Exato. E contamos com a parceria deste município, porque a saúde não se faz sozinha, né? Ela é multidisciplinar e a gente tem muita intersetorialidade. Então, é importante destacar a participação e a aceitação deste projeto pelo município.